E agora a seguir... Taku Waffle Ok, eu vou ficar assim, velho Taku Waffle Vai, né? Deixa Deixa um pouco mais que tá aqui, não? Atua 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 Isaga Seou pulando a paz Bajou são os camisos Esse puxou o amor Atua 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 Vámonos, 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 vámonos. Com o ensamelo se tomou nas botas, vámonos, camisa, se puso o vámonos. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos. Tanto guarda, vámonos a cotorrear, não tem que acusar nada porque o party vai começar. E eu me fumo um salto pra podermelar, pra ver um perigo na digra pra me encharre para atrás. A CIDADE NO BRASIL Obrigada.